O Fato Maringá fala ao vivo hoje aqui do Café Imprensa com o prefeito e alguns secretários. Eu estou em companhia do recém-secretário de saúde que tem aí um trabalhão para seguir, um desafio bastante grande, essa secretaria, né, Clóvis? Você que vem da gestão. Sim, são muitos desafios. Você aprende quando você está na saúde que cada fiozinho que você puxa toca um sininho que você nem sabia que existia. Então, veja, a gente começou a resolver o problema da unidade de pronto atendimento, passa por um problema nas próprias unidades de base de saúde, que passa por um problema maior, que é a questão da pandemia, mudança de mentalidade das pessoas em relação a como buscar saúde e o momento de buscar saúde. É só a gente pensar que pouco tempo atrás, antes da pandemia, você tinha uma gripe, às vezes você nem ia no médico, você tomava um chazinho em casa e esperava melhorar. Agora não. Deu uma coriza, médico, para ver se não é Covid. Isso não é ruim, isso é bom, as pessoas têm que se preocupar com a saúde. Só que todo mundo veio ao mesmo tempo, com a mesma mentalidade, você trouxe uma pressão sobre o sistema que daí você não consegue atingir. Então, o que nós temos que fazer? Dada essa desestruturação que a Covid trouxe, a pandemia trouxe para todo o sistema como um todo, não é só no público, o particular também está sofrendo, o plano de saúde também está sofrendo, não é só em Maringá, no Paraná, no Brasil, e não é só no Brasil, no mundo inteiro, aí cada país com sua especificidade de sistema de saúde. Mas todos estão sofrendo com isso. Então, nós temos que rearranjar o sistema. Por isso, essa ideia de colocar mais médicos na UBS, não só no Programa Saúde da Família, para fazer o atendimento de porta dessas questões que são menos graves, para você deixar a unidade a pronto atendimento para que ela foi feita, que é gravidade, é urgência e emergência. Então, a gente já consegue resolver alguma coisa. Entretanto, você tem que ver que isso vai levar, a gente vai puxar mais um sininho. Qual é? Você começa a atender mais, você vai ter mais consultas, mais exames, obviamente você vai ter mais cirurgias. Por isso, a importância desse credenciamento que a gente está fazendo de instituições de saúde, hospitais e quem puder atender, de clínicas, até de médicos, pessoa física ou jurídica, para a gente começar a zerar as filas de consultas eletivas. Então, os envelopes vão ser abertos agora, dia 4 de julho. Então, a gente resolveu começar com o cirurgisco, uma situação que já está meio consolidada. Até lá, a gente vai ter higienizado a fila. Quem está fazendo isso são as nossas equipes da saúde da família. Então, elas estão indo nos lugares, vendo se realmente precisa, como é que está a gravidade. Porque a fila da cirurgia, ela não é só cronológica, mas ela é em função da gravidade também. E teremos uma cobertura total, porque a gente sabe que falta pediatra em algumas UBS, falta urólogo em algumas UBS. Teremos uma cobertura total de todas as especialidades através dos médicos, pela prefeitura, pelo atendimento SUS? A ideia é que, o que não der, porque você não vai conseguir contratar 34 pediatras para colocar nas UBS. Mas eu tenho que ter pediatra na rede para eu poder fazer o encaminhamento. E eu tenho que ter uma quantidade que dê conta do recado. Então, nós temos, se não me engano, são 30 pediatras na nossa rede. Eu não tenho o número de cabeça agora, mas 25, 30 médicos especialistas pediatras. Muitos deles atendem no PAC, lá na UBS, na UPA, Zona Sul. O que eu preciso? Eu preciso mais para colocar, pelo menos em algum, eu coloco nas maiores UBS, ponho lá no Quebec, ponho na Morangueira, na Tuiuti. E daí, o povo que precisa de pediatra, eu posso encaminhar para lá. Quer dizer, você vai ter a consulta lá, num lugar maior, eu distribuo, eu consigo fazer isso. A intenção é contratar mais de 60 médicos para as unidades básicas de saúde. A intenção é contratar, no mínimo, 60, credenciar 68. Por que 68? Porque eu tenho 34 unidades básicas de saúde. A minha ideia é colocar pelo menos dois médicos em cada unidade para que a gente faça esse atendimento de espontâneo. E você retira a pressão da UPA e você começa a dar aquele... As pessoas retomarem a ida à UBS, que a gente começa a resolver um problema sistêmico, de base. E por que um credenciamento dos médicos? O que muda isso? O credenciamento, ele... Por que você faz credenciamento? Porque quando você faz o concurso, normalmente você não tem adesão. Então você, por exemplo, oferece... Como esse concurso que vai acontecer agora, em julho, se tudo der certo, está caminhando para isso. Você tem lá cento e poucas vagas para médico. É histórico. Você não consegue contratar cento e tantos médicos. E dependendo da especialidade, há anos você não consegue contratar médicos. Por exemplo, endocrinologia é uma especialidade muito difícil de contratar médicos. Então o que você faz? Aí você justifica, porque tudo tem que ser justificado. Você justifica o Tribunal de Contas e manda lá, olha, eu fiz o concurso, não teve interessados, eu preciso do profissional, então eu vou credenciar. Porque o credenciamento, eles aceitam, porque não é uma dedicação exclusiva. Ele pode, da maneira como ele pode entrar a qualquer momento, ele pode sair a qualquer momento. Tem uma maior facilidade, flexibilidade em relação a isso. E também a quantidade de horas, ela pode ser menor. Então não precisa ser as 40 horas do serviço público, ou as 20 horas do serviço público. Então o credenciamento ajuda nisso, mas ele só pode acontecer após as devidas justificativas. Tá certo. Muito obrigado e bom trabalho. Obrigado. Obrigado.